Puxa vida! Ah, esse ator que vocês acabaram de conferir aqui na chamada deste vídeo. Tanta coisa ele já aprontou lá em Hollywood, não é mesmo? Tantos filmes que eu e você já acompanhamos sobre ele. Mas será que é isso mesmo que está rolando com ele lá nos bastidores? Antes de nós conferirmos, eu vou fazendo aquele velho pedido para que você se inscreva aqui no Tela Mix. Não é depois do vídeo não, ok? Se inscreve a partir de agora, não custa nada. E a seguir, vamos conferir essa matéria para saciar a nossa curiosidade. Vamos lá então. Joaquim Phoenix, ganhador do Oscar de Melhor Ator com o filme O Coringa em 2020, é muito conhecido por seu comportamento pouco usual com as pessoas. Talvez, aqui no Brasil, ele poderia até ser classificado como um cara esquisitão. Phoenix, habitualmente, também se mete em polêmicas com repórteres, onde instintivamente dá respostas azedas. Em outras, até chegou a deixar entrevistas antes do término. O ator, que é vegetariano, quase sempre também curte carregar suas declarações em cima do seu ponto de vista a respeito do sacrifício de animais, sendo na maioria das vezes incisivo nessa causa. Basta lembrar que Joaquim Phoenix foi criado junto com seus irmãos em uma espécie de comunidade hippie, com hábitos meio estranhos para a época, onde viajavam por diversos lugares sem manter endereço fixo. Nessas peregrinações, quando criança, ele inclusive chegou a morar com a família na Venezuela. Falando em família, Joaquim é irmão mais novo do falecido ator River Phoenix, morto em outubro de 1993, vítima de uma overdose na boate de Johnny Depp. Na época, ao tentar socorrer o irmão na calçada, River acabou falecendo nos braços de Joaquim, que tentava pedir socorro desesperadamente. Durante as gravações do filme O Coringa, a situação também ficou tensa. Joaquim Phoenix chegou a se indispor com o diretor Todd Phillips por diversas vezes, assim também como com a equipe de gravação. O mau comportamento envolveu discussões e um comportamento muito hostil, onde alguns chegaram até a dizer que pensaram que o ator ia desistir do papel. No discurso da entrega do Oscar, Joaquim chegou inclusive a se desculpar com todos. Recentemente, em uma entrevista ao Entertainment News, ele disse que desenvolveu um transtorno alimentar, onde não consegue se alimentar corretamente. Lembrando que, em 2009, o ator também tinha anunciado publicamente que tinha encerrado a carreira para virar rapper, fato esse que não se concretizou. Phoenix, no entanto, é especialista em fazer personagens problemáticos. O Coringa não foi o primeiro. Antes ele ficou conhecido do grande público quando fez o impiedoso e jovem imperador Comodos, em O Gladiador. Em O Mestre, ele também fez um veterano de guerra neurótico. E também no filme de 2017, Você Nunca Esteve Realmente Aqui, ele fez um assassino de aluguel que tinha seríssimos problemas psicológicos. De fato, Joaquim Phoenix, hoje com 46 anos, parece que não é uma pessoa muito fácil de se lidar. Bem, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. No entanto, fiquem à vontade para participarem nos comentários e, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.